O que Deus nos trouxe do mundo foi para ir a toda criatura pregar a sua palavra. E aqui estamos nós, acompanhados com essa caravana que Deus tem colocado no coração dos irmãos. E nós sentimos alegres por isso. Espero que os irmãos também se alegrem com aqueles que se alegam. E que Deus nos abençoe. Amém, amém.